VAMO ARREBENTEI! MA BIXAAA! Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma pescaria aí que eu fiz com alguns amigos na região da Queimada Grande em São Paulo E eu dei sorte, peguei um xarelzão branco maneiro E eu vou mostrar alguns trechos dessa pescaria aí pra vocês E foi uma pescaria bem divertida com os amigos Falou uma besteira pra caramba Eu até cortei poucas coisas só porque a ideia é mostrar a pescaria do jeito que ela é O xarelzão branco normalmente ele pega com iscas mais lentas Tipo o Slow Jigging que dá mais chance de ele atacar Um Camarão Jig Red E também aquelas isquinhas que parecem um caroço tipo o Ulia da NS Que eu tenho usado bastante e dá muito resultado aí na pesca de xarel e outros peixes também Num outro vídeo aí até vou falar só sobre essa isca Mas nesse dia eu dei sorte e acabei pegando um bom xarel no Speed Jigging Para quem não conhece Speed Jigging é uma técnica de pesca vertical Onde você solta o Jig até ele bater no fundo e depois você vem enrolando e trabalhando constantemente Vou deixar no final desse vídeo o link de um outro vídeo que eu fiz falando só sobre Speed Jigging E essas imagens da pescaria foi feito pelo Lelo Dude Que é o Aurélio Lucas que é um parceiro aí também que tem um canal aqui no Youtube Vou até deixar o link do canal dele na descrição aqui embaixo do vídeo Para quem tiver afim de assistir lá é só entrar aí e ver lá o trabalho do cara que é bem maneiro também Mas sem mais conversinha assiste aí o vídeo E aí A CIDADE NO BRASIL Música Vamos! Música Primeira descida, Lalu Dut! É nóis que tá, meu parceiro! O bagulho é esse panquinho aqui, ó! Pegando um pouquinho, pegando um pouquinho! Ah, fez barulhinho, fez barulhinho! Não pode falar não, que bicho é bom! Deve ser branco, né? Nossa, primeira descida! Pân... Positivou? Positivou? Pateu aqui um pouquinho! Aí, pessoal, vamos estragar o vídeo, que é uma besteira, beleza? Demorou, né? Demorou, né? Xanel branco, Xanel branco! Xanel branco! Tá pesando! Pesou um pouco! Música 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 Se fosse um menino, já tava lá na pedra, já tinha estourado faz tempo, tá ligado? Música Que jeito você tá? Música Boa, boa! 100 gramas? Podia, moleque! Faz teu trabalho aí, parceiro! Ai, 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 mundão! Nossa, panelou, apparentou! Que co pet... Ih, caralho! Ai, faz o medo que você não passei Daí, daí, daí! sovereignão Que cheiro é vocês, né? Mструкú Ah, bichasso! primeira descida hein tiozinho assim que funciona, nesse tipo de coisa acontece com mori tá ligado, dar uma espancadinha aqui ó, primeira passadinha Dudu, tududu. É. Du, velho, né, mano? Caralho, eu quero pegar um desse. Fudeu, velho. Vamos pegar, vamos pegar. Só não estou portando o sacado para ter cuidado. Só se impede. Eu não vi ainda a engatada, com esse camisão. Hoje foi tão difícil. Eu gosto. Nasceu papai Tira umas fotos Aí sim E é isso aí galera Curtiram esse vídeo? Deixa aquele like maneiro aí que me ajuda bastante Se inscreve no canal aí pra quem não tá inscrito ainda E vamos que vamos que a pesca não pode parar Valeu Mãe vamos pescar um pouquinho É largo o jump aí que vai bater grande hoje Opa vamos pescar um pouco então A pescaria aí Ai meu Deus Parece um caroço Legal pra caramba E é isso aí bora lá pescar um pouquinho E é isso aí